Olá gente, hotéis e pousadas comemoram a procura dos turistas. Em São Francisco do Sul, por exemplo, boa parte das reservas estão sendo feitas por moradores do Paraná. Dá uma olhada. Na região norte, as praias de São Francisco do Sul são as mais procuradas pelos turistas. E os fins de semana de muito sol têm atraído os visitantes. Eu frequento aqui a vida inteira, nunca deixei. Eu amo de paixão essa ilha. É maravilhoso e assim, eu vi uma natureza muito grande, muito preservada, um mar maravilhoso. Com a chegada do verão, cresce também o interesse por hospedagem e aluguéis. Os anúncios estão por todos os lados. Nesta imobiliária, a procura por casas de praia começou em agosto. Os preços variam bastante. A diária mais barata custa R$ 300 e a mais cara pode chegar a R$ 2 mil. Este ano, a oferta de imóveis e a procura por eles aumentaram 20% em relação ao ano passado. O que a gente tem percebido é uma antecipação na procura dos imóveis. Parece que as famílias estão se preparando melhor, programando melhor as férias e escolhendo os imóveis com bastante antecedência. A demanda é tanta que dos 70 imóveis administrados pela imobiliária, apenas seis estão disponíveis para locação na virada de ano. O Réveillon é o período mais procurado pelas pessoas que querem alugar um imóvel durante a temporada de verão. Casas como esta, com três quartos e bem perto da praia, são as preferidas dos veranistas. O que antes elas abriam mão um pouquinho da distância para ficar no imóvel um pouquinho mais em conta, hoje não. Hoje as pessoas estão preferindo nem que paguem um pouquinho a mais, mas ficar em imóveis de frente para o mar ou o mais próximo possível. Alice mora na praia há mais de 20 anos, mas esta é a primeira vez que vai colocar a casa para alugar. Aqui o trabalho de limpeza, reparo e pintura já começou. Eu tive a ideia de alugar para pegar esse dinheiro de aluguel e investir na casa. Uns 15 ou 20 dias já, que devagarinho a gente vai fazendo alguma coisinha, todo dia um pouquinho. Porque se você esperar para fazer tudo numa vez só, não dá conta. A rede hoteleira também tem motivos para comemorar este ano. Desde o início de novembro, este hotel na praia de Itaguaçu, por exemplo, tem lotado todos os quartos aos fins de semana. E para o Réveillon, apenas um apartamento está disponível. A gente já está tendo um movimento bom agora esse mês de novembro. Já tivemos, assim, nos finais de semana quase todos lotados, né? E a procura para o final de ano e temporada também, a gente está notando, assim, que está sendo bem melhor do que o ano passado. A maioria dos nossos hóspedes, eles vêm do Paraná, né? Ali da região de Curitiba, muita gente ali daquela região de Londrina, Maringá também. E os joenvilenses, né? Eles vêm bastante para cá. Segundo a Prefeitura de São Francisco, mais de 2 milhões de visitantes passaram pelo município na última temporada. Para este verão, a Prefeitura espera um aumento de 10% no número de turistas. Só no feriado da Proclamação da República, mais de 30 mil pessoas visitaram as praias. Dá para ter uma ideia do que vem por aí. Os comerciantes estão otimistas e a gente pretende, inclusive, ampliar o gasto médio diário dos turistas que nos visitam.